Salve, salve galerinha, aqui quem fala é o Elton. E aqui é o Joel. Hoje vamos reagir a mais um vídeo lá do canal Escotonauta. Recentemente a gente trouxe já alguns vídeos do canal dele, a gente reagiu aqui, procura aí que você vai encontrar. E o nome do vídeo é Conversas Exatamente, Extremamente, Quer dizer, Conversas Extremamente Aleatórias, Fit Casca e Tiba. É isso aí, cara. Nessa vez não tem o Milde, né? O Milde, né? É o Tiba. Não lembro se a gente já viu algum vídeo com o Tiba aqui. Não me lembro tão bem assim, tá ligado? Lembro mais do Casca, que é o que eles ficam zoando, né? Não pegam mais no pé, tá ligado? Acabam aqui marcando mais. Lembrando, como sempre, galerinha, link do vídeo original na descrição. Segue aí nós também no nosso canal de lives lá na roxinha, pelo próximo D-Line Lives. E segue no Instagram e sem mais enrolação, galera, bora pro vídeo, né? Play. Casca e Tiba, Conversas Extremamente Aleatórias. Link do vídeo original na descrição, hein? Gostei, gostei, gostei. Oi, começamos no LOL já. Pra você ver como não tem como descer mais. Porra, Alec. Tu não depende dessa mina pra viver não, caralho. Tu já existia antes dela aparecer, seu Acéfalo. Acéfalo do caralho. Acéfalo parece meio que uma salada, né? Acéfalo gostosa pra ir dormir. Loguei na minha conta do Facebook vários dragão doideira. Parece o tipo mesmo, mano. Pai, preciso que você pague minha conta no Spotify. Hum, cachorro surpreso. Por que meu pai não sabe responder com palavras? Eu nem entendi. Mano, meu pai me mandou um combo esse final de semana que eu fiquei desacreditado. Vou até achar. Eu voltei do Sana, eu mandei, acabei de pousar. Aí ele me mandou um cachorro com olhos bugalados, um cachorro se remexendo e um outro boneco batendo pau, escrito Aê. E aí, eu só queria, tipo, saber. Tá, mas e aí, como é fora do aeroporto? É tão gótica que tira foto de ponta cabeça. Parece um mocego. Ela virou de ponta cabeça e falou, Nossa, essa foto vai ficar foda. O cabelo dela não obedece a gravidade, não. Você mesmo? Por que o cabelo não desceu, mano? Que doideira. A gravidade é uma mentira. Tô me sentindo muito... Hã? Pera. Hã? Tô me sentindo sexo. Sexo? Sozinho? Cofra, piora, velho. Mano, eu jurava que tinha um muito aqui, ele sumiu na hora que eu comecei a ler. No nome da mulher tem, tipo, um bagulho de caixa e espuma? Que porra é essa? Sei lá, mano. Isso aí é doideira. Ah, é gíria pra droga. Eu confio nele, ele sabe do que fala. Seu peito é pão? Lá vem. Não, por quê? Que o diabo amassou. Nossa, que filha da fã. Caraca, mano. Não gostei porque eu sou crente. Ué. Seja criativo e invente uma cor. Branco escuro. Mano, branco escuro é a cor do fundo da mensagem aqui, ó. É verdade. Mano, ela existe, tá? Não foi inventado, não. Não é cinza, mas não é branco, tá ligado? Que nem é preto. É, o leite é o quê? É um branco escuro. Entendi. O leite da cor dessa mensagem aqui, realmente. Tô com medo agora. Qual leite que cê tá tomando? É, só pra nós saber. Ela te ignorou por duas semanas e tu responde ela na hora. Tu é, hein? Otário mesmo. Ah, é no jogo, cara. Mano, existem verdades que precisam ser ditas. Existem verdades que são mais verdades que as verdadeiras verdades, mano. Eita, porra. Bom dia, amor. Ontem você tava seguindo um, dois, três, quatro pessoas. Ah, caramba. Ah, não, pera. Porra, isso é impossível. Um, dois, três, quatro. Caramba, agora que eu vim pegar. Mas é porque vai em sequência certinho. É, aí... Um, dois, três, quatro. Acabou que bugando. É, buga a cabeça do cara. Agora tá 1235. Quem foi a vagabunda que fez esse menino? Eu consegui meu tio. Que é nas malucas, hein, mano? Mano, como tu deixou o seu face com um só nome? Escreve o nome e o sobrenome igual. Aí fica só um. Ué? Tô não, irmão. Bruno, 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 Bruno. Puta que pariu. Não, não, irmão. Eu falei, caralho, será que eu comi alguma palavra ali, mano? Oi, princesa, como foi seu dia? Aqui é o namorado dela, filho da puta. Como foi o dia da nossa princesa? O Tiba... Pô, você tá vendo que o Tiba tá pegando sós que faz sentido, né, Casper? Pegando garota gótica, droga. Isso aconteceu já uma coisa parecida comigo, porque eu conversava com uma pessoa, tipo, muito tempo atrás, tá ligado? Eu não namorava essa pessoa, pelo jeito não, não namorava. Aí, tipo, passou anos, anos, aí o cara mandou mensagem perguntando por que eu tava falando com a namorada dele. Oxi. Pois é, mano. Por de anos, tá ligado? Eu disse, oxi. Não, pô, conversava com a Samy na muito tempo, tá ligado? Ela nem namorava contigo, foi o que eu falei. Eu também não namorava, mas tava com ela. E o cara tava cobrando. Ah, agora deu. Então, tá esquisito, né, velho? É isso. Letícia, seu pai é pedreiro? Sim, por quê? Porque eu sou um sonho? Não, é porque eu queria saber se ele não tava precisando de servente. É, pô, tá difícil. Oxi, e o que pedreiro tem a ver com o futebol? É isso, é isso. O que deu padeiro, porra? É, padeiro é... É porque ela confundiu, né? O que deu padeiro? O melhor do mundo, graças a Deus, pai. Vai a merda. Me mostra o caralho, quanto tempo eu não vejo esse pinto, mano. O que é isso? O pinto, sim. Caralho, mano. Me mostra o caminho. Só abrir a porta do seu quarto solitário do caralho. Tu fala com o aplicativo e eu sou solitário. Ah, porra. Caralho. Qual que é isso? Turned for Watch. Nos melhores, Turned for Watch. Oi, bom dia. Quer namorar comigo? Não. Namora comigo, pelo amor de Deus. Se ama sua mãe, vai namorar comigo. Se ama o diabo, só olha. E aí? E aí? Técnica e estratégia. E agora? E agora? Tem que namorar. Pô, se qualquer um te mandar isso, então tu vai sair namorando todo mundo agora. Queria sentar. Ô, cestar. Puta, cara, que eu vi o Neymar no fundo ali, eu falei, vai falar a mesma coisa, mano. Quem não? Eu peguei metade do bloco, mas pensando em você. Nossa, eu tava pensando no Minecraft, mano. Meu Deus do céu, cara. Mas não é na Minecraft mesmo, não? Nossa, mano. Às vezes eu acho que eu sou ridículo, velho. Aproveita em cada momento. O que aconteceu? Sua avó morreu? Meus peitos. Meus peitos. Peso, amigo. Pô, falei errado. Foi mal, gente. Pega um atestado de corna. Corona. Essa é boa, gostei. Qual aquela série que você tá assistindo hoje, teu pai queria assistir? Eu não lembro. Aquela, não sei muito bem o nome. Demônio doido, não é assim? Demônio doido? Aquela do cego, bom de... Demônio doido. Demônio doido? Seria uma boa tradução de Demônio doido, irmão. Quer me ligar a vida? Não, mo. Tô vendo o jogo. Acabou aí, né? Acabou, minha vida. Não vai insistir? Liga, vai, mo. Tô vendo o jogo, já disse. Ué, porra. Mas, caralho, mano. Caralho, tá vendo o jogo, porra. Quero um menino feio pra não ter concorrência. Tô chegando. Credo, aí já é demais. Caraca, sacanagem. Eita, que linda. Não. Caralho, muito tiba, mano. Mas essa página é muito boa pro tiba, cara. Miguel, você fez a atividade que te passei? Oi, casada. Que isso, Miguel? Toma jeito, eu sou sua professora. Mano, mano. Caralho, temporada. Caralho, manda. Traga a gente, velho. Caralho, você deu a aula. Tem o O agora, depois eu volto. Vai lá, tô no aguardo. Aula demorada. Aulão. Intensivão. Caralho, 26 de junho. A bolsa estourou. E daí? Mentira, já morreu. Olá, princesa. É uma loja, senhor. Ok, desculpa. Cara, pera. Mano, pior que se eu desculpe, né, mano? Nossa, que tristeza, velho. Você come pizza de quê? Teve de gueta. Caralho, que tanto faz? Moleque, eu achei mais achando que ia ser marguerita. Eu tô fazendo isso. Teve de gueta. Marguerita faria mais sentido mesmo do que tanto faz. Que pizza, mano. Caralho, velho. É o Zekinti. Eu sequestrei uma das suas filhas. E ela tá aqui chorando. Me manda 50 mil dinheiros que eu libero ela. Caralho. A Pamela? Essa aí. Entendi, cara. Não tem nenhuma filha. Chamada Pamela, não. Mandou mensagem pro número errado. Tem filho? Me responde aí, papo. 50 mil dinheiros. Oi, boa noite. Boa noite. Não, me conheço. Vi um número aleatório aqui e mandei mensagem. Eu pedi uma pizza uma vez. Verdade. Tá gravado o seu número aqui. Posso te fazer uma pergunta? Você já sofreu por alguém? A pizzaria psicóloga? Que porra é essa? Ela tá desabafando, mano. Deixa ele. Você acha que o cara faz sua pizza? Não tem problema, mano. Amor, eu sou uma idiota. Eu tava procurando meu celular com a lanterna do celular. Oi, tava onde? Caraca. Você tava onde? Isso eu acho que era a coisa que eu faria, mano. Na moral. Mano, você sentia aquele mini infarto? Tipo, caralho, cadê meu celular? Com ele no bolso? Porra. Porra. Eu tava vendo quem eu seguia. Eu tava vendo quem me seguia. Aí eu vi você toda linda e não resisti. Ih, caralho, criou o chat. 30 pessoas! Caralho, isso aí é cafajeste mesmo, hein, mano? Princesa, linda você. Boa noite. Me responde? Mocrei a puta fatia. Bom dia, Flor. Caralho, você é meio doido. Esses caras que o mundo de opinião do nada me diverte muito, cara. O cara tem... Bola da Copa já pulando. É uma boa foto. Melhor, melhor. O cara tem foto de anime de perfil. Deve ser um expert na área da educação. Maria Eduarda dos Santos Borges. Não entendi essa. Eu sou professora... E eu sou a bola de futebol usada na... Aí não dá pra competir, não, pô. Incrível, cara. Incrível, cara. Bola da Copa já pulando. Toma, Maria Eduarda, toma, pô. Tu tava na Copa de 2010? Não tava. Me fale um pouco de você, lindo. Do que você gosta e tal? Ah, eu sou meio nilista, né? Gosto de ficar lendo Nietzsche, Schopenhauer. Também gosto de farofa pronta. Pô, mano, farofa pronta daí, ó. Que é da hora, tá? É bom, é gostosinho. Interessante o papo. A carninha é boa demais, mano. Deve ser melhor que Nietzsche, essa porra. Aff, sou boba por você, menina. Eu muito mais, oxi. Duvi... Ah, cara. Minha palha, tô ouvindo! Cara, eu fiquei triste porque não foi o Scott que respondeu, mano. Mãe, tô aqui em casa, sozinho. Como que eu faço café? Ó, primeiro você coloca dois copos de água no fogo. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Isso aqui deve ser proibido em algum lugar, mano. Não, perigo não. O básico vai acontecer e explodir o copo, mas... Ah, safe, tranquilo. De boa. Brau, tá forte. E, Brau? Mano. Oi? Mano, nossa. Caralho, cara. Que conversa passada. Eu tô vivendo um dia de cadáver. Todo mundo tem esse dia, velho. Golu, 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 golu. Guarda esse especial. Eu te amo. Golu, 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 golu. Que porra é essa? Um pico, porra. Caralho. Ó, Lucas Neto, hein? Ih, tá lá, arrumou o WhatsApp do Lucas Neto. Nossa, eu queria também. Meu Deus, Lucas Neto. E o dinheiro, viu? Hum, ele tá digitando. Tá digitando, Lucas Neto. Meu Deus, tô nervoso. Vai, toma. Esse é o ídolo de vocês? Muito mal. Nossa, irmão. Decadência, irmão. Caralho. Eu tenho certeza que o Lucas Neto não faria isso. Meu primeiro salário. Só isso? Dá pra comer tua mãe ainda. Caralho, porque a mãe dele vai sair de graça. Ah, obrigado, Casca. Mais uma vez. Que seria da gente sem você, mano? É, a gente não entenderia. Tô aqui no final do vídeo pra lembrar que se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Deixa o seu like também aqui, mano. Na moral, isso aqui é uma cena. Na moralzinha. Gostou, aproveita e se inscreve e ativa o sininho. Assim você vai receber... Postar memes. É os mesmos anúncios de sempre. A gente já viu em outros vídeos. É isso. Então, galera, caraca, que vídeo da hora, mano. Esse aqui tava muito bom. Tava muito massa, na moral. Esse aqui tava muito bom, mano. Tinha muito meme, assim, bom, tá ligado? Gostei. E são conversas, né, no WhatsApp. É. Caraca, é melhor ainda, tá ligado? É verdade. Porque tem a galera que é totalmente sem noção, tipo o cara que mandou pra loja de roupa, mano. É, mano, tipo... Que triste, cara. Olha lá, que nível esse cara tá pra confundir uma loja de roupa, assim, com um Instagram pessoal. Não, eu imagino ela, a pessoa do... Tem que responder isso, né? Não, o V, tá ligado? É, tipo... Não deve ser só uma mensagem que ele recebe, assim. Ô, rapaz, é triste, né? Mas fazer o quê, cara? Decadência, cara. Sério. Faz muita hora. Cara, se você quiser, a gente pode reagir a outros vídeos desse canal ou de algum outro. É só você comentar aí que a gente vai fazer o possível pra trazer, cara. Esse foi um dos maiores que a gente viu do canal dele até agora. Verdade, cara. Se pá, sim, hein, cara. Tava incrível. Tava incrível. E eu realmente não lembro do Tibo, se ele tava em algum outro vídeo. É, eu não lembro. Provavelmente tava, mano. É, provavelmente a gente não lembra. Mas é isso aí, galera. Se for o vídeo, se você gostou, já sabe, se inscreve aí no canal. Isso aí, cara. E é isso aí, mano. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.